No Vale do Mucuri, uma mulher morreu ao bater a moto que dirigia contra a carroceria de uma carreta que transportava cana. Olha lá o estrago. O acidente aconteceu quando a carreta deslocava para um desvio. Deixa eu ver com o Fantônio aqui, que ele tem detalhes desse assunto pra gente. Ei, Fantônio, que tristeza, hein? Pois, Anicomé, esse acidente aconteceu ontem e a vítima, essa senhora, ela fazia um deslocamento quando, em dado momento, há uma informação que o motorista do veículo de carga, ele fez uma manobra para desviar de um obstáculo e acabou por restringir a passagem da motociclista. Mas existem outras possibilidades. Nós estamos dizendo que não estamos aqui a afirmar que seja esse o motivo do acidente. São algumas das possibilidades que estão sendo verificadas pelas autoridades. mas também pode ter ocorrido alguma outra possibilidade. Mas o fato é que no choque entre a moto e a carroceria, a estrutura dessa carreta, é um veículo combinado, um CVC, um bitrem, que transportava cana, a motociclista teve ferimentos graves, foi atendida pela equipe do SAMU, levada para o hospital em pronto-socorro, na cidade de Nanuco, mas, infelizmente, o atendimento não foi suficiente para salvar a vida dela. É que os nossos sentimentos à família, pelo ocorrido. E, Anicomé, só para você ter uma ideia, eu recebi informação de que esse veículo, ele passava por um desvio, uma rota, para não passar pelo centro de... ou pela área mais populacional do centro de Nanuco. Então, é uma rota alternativa, mas também é um trânsito de veículos. Então, o que se pede, Anicomédias, é que os motoristas de veículos menores, ao se aproximar desses veículos de carga, tenham também aqueles conceitos e preceitos da direção defensiva, assim como também verificar nas autoridades, fazer uma verificação da possibilidade de uma rota mais segura. Já foi feito esse desvio, já melhorou muito. Mas será que não pode melhorar mais ainda? Será que a necessidade desses veículos carregados com cana tenham que passar nessa rota em sentido ao ponto de extração de cana ou até à unidade de destilaria? Verificar tudo isso para que vidas possam ser poupadas, Anicomédias? O grande, né, Fão Antônio? O veículo pesado, ele altera completamente o trecho urbano, né? É, a rotina urbana muda completamente, né? É, aí infelizmente, né, Fão Antônio? Tem que acontecer uma tragédia. Aí após a tragédia, é que as autoridades costumam tomar uma providência ou buscar uma solução, né? Nosso sentimento dos familiares aí, que tristeza, né? Ah, é muito triste, muito triste. Obrigado, viu, Fão Antônio, por sua informação.